Boa galera, sejam bem vindos. Pessoal estamos de volta e foi dada a notícia que o RetroArte para o Playstation 4 está em andamento. Para quem não sabe pessoal, o RetroArte é um pack de emuladores, então muito em breve galera, nós teremos acesso a todos os emuladores Retro. Inclusive o FBA, teremos também Mega Drive, Atari, entre outros que não tem para o PS4. Então está aqui, um dos desenvolvedores do Lib Retro, parece estar embarcando o desenvolvimento da porta RetroArte para o PS4. Várias perguntas são levantadas pessoal, será feito através de um Homebrew, seria um Homebrew PKG para quem tem o console desbloqueado para a versão atual de hoje que é a 5.05. ou um suporte nativo, com recente apoio aí pessoal do OpenGL. Lembrando aí que o pessoal conseguiu ativar o OpenGL na versão 5.05 e isso melhora muito aí em termos de emulação. Quem sabe pessoal, nós não teremos aí o GameCube e o Nintendo Wii funcionando aí perfeitamente no RetroArte, já que o hardware do PS4 é bem robusto e certamente empurraria aí muito bem esses jogos sem ter problema aí de FPS. Nós conferimos também aí o RetroArte do Nintendo Switch. Vale lembrar que a gente ainda está compilhando aí um pack para postar aqui no canal do RetroArte. E todos os emuladores do RetroArte lá no Nintendo Switch funcionam muito bem. Apenas o de Nintendo 64 pessoal e o de Nintendo DS que ainda rola algum aí, alguma queda de FPS, mesmo ativando aí o overclock. Quem chegou agora no canal se inscreve e deixa o sininho ativado, porque aqui no canal pessoal tem vídeo todo dia, a gente está sempre trazendo aí todas as informações aí para vocês. Quem é do canal, deixa aquele like e compartilha aí com os seus amigos. Assim que a gente tiver mais notícias e se sair realmente aí o RetroArte para o PS4, nós vamos trazer todos os detalhes aí de instalação para vocês. Um grande abraço, valeu, fui!